O dono do comércio está do lado de fora recebendo uma mercadoria quando uma dupla de assaltantes chega de moto. O garupa desce e aponta a arma para o empresário. Os dois entram no estabelecimento. O piloto da moto também desce e rouba uma pessoa que está sentada. As imagens não mostram, mas enquanto isso, o outro bandido que entrou rouba tudo o que encontra no balcão. Logo em seguida, os dois sobem na moto, que é roubada, e fogem. A ação criminosa aconteceu na zona sul de Teresina. A vítima, que já foi assaltada mais de cinco vezes só este ano, procurou a delegacia da área. E os policiais do terceiro distrito estão dando apoio. O cidadão relata que são várias ocorrências. Ele disse que nem mesmo quer registrar a ocorrência mais com medo. Tem menos represária. Já colocou um gradeado no seu comércio, mas o cidadão precisa abrir o comércio para atender os freguês e atender as pessoas que vão deixar as mercadorias. E nesse momento eles aproveitaram a oportunidade e agiram e pegaram o cidadão de surpresa, com arma, usando bastante violência. Aqui nós temos outras imagens que ele não quer que mostre a ação deles, mas a gente vai mostrar algumas. A ação deles foi violenta. Já parece que já sabiam onde é que estava o dinheiro. Chegaram e levaram mais de mil reais do cidadão. O cidadão está preocupado com a situação, pediu o nosso apoio. Com certeza, não é a área do terceiro distrito não, mas a nossa equipe vai trabalhar com empenho. E com certeza nós vamos identificar esses dois indivíduos e com certeza vai ser pedido prisão preventiva dos dois. A população também pode ajudar a polícia a localizar os criminosos que vêm agindo na zona sul da cidade. Essas informações podem partir pelo telefone 988-488747, é o WhatsApp nosso. Essas informações vão ficar em singílio e com certeza esses indivíduos estão praticando roubo aqui na nossa área e na zona sul. Com certeza hoje ou amanhã a gente vai mostrar a cara deles, vai todo mundo saber quem são esses indivíduos.